Meu Deus, Deus me deu o livramento, eu tava sozinho com os dois empolgados. Ô, vai bombar, vai bombar, vai bombar. Meu Deus, aqui é pra estic. Cês não param de falar, moço, o ruído do microfone do varão aí não tá só não. Parece que ele tá falando dentro de uma caquinha de som, velho. Mano, não tá dentro não, velho. Meu Deus, o jogo vai começar, não é só por isso. Sai, 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 fecha. É Alt F4. Desliga o celular, desliga o celular, rapidão. Vou coloquei aqui Gonçalves pra identificar melhor aqui, ó. Gonçalves. E quem é o Rox, moço? Todo mundo quer meu nome, que merda essa? Quem que é o Rox? É pra mutar, pô, não fica falando não. Não, só fica em silêncio, só fica em silêncio, é. Muta, 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 muta. Ai, ai, ai. Morri. A, muta aí, velho. Uai. A Cynthia já anunciou a morte dela antes, aí, pô. Ó, tava eu, a Akla, o Rox, tinha quatro junto, pô. Quem era mais? Era o tu, né, Rox? Era eu. E tinha mais um, tinha mais um que tava subindo. Eu não sei se era o vermelho. Tava todo mundo junto, filho. Já chegou todo mundo no bolo. Eu tava ligando o reator, eu tava ligando o reator. O único que não tava lá era o Kassan e tu, velho. Tu tava onde, Kassan? Eu tava ligando o reator. O Lucas não tá passando muita credibilidade na voz, não. Tá mesmo, não. Vou votar no Lucas. Pô, quem é esse MTX? Sou eu. Não, mas quem é tu hoje? Eu te conheço? De onde tu vem? De rodear a terra. Pô, vou votar no Lucas. Vou votar no Lucas por causa que ele era o único que não tava junto com a gente. Ah, quem é o Lucas? É o Scorpion. O Scorpion B. Tu vai se ver com Deus, Arão. Tu vai ver. Jogou pra Deus é culpado, hein? A Cíntia não tá morta não, velho. Aqui tá parecendo que ela tá viva. Nós não encontramos o corpo dela. O corpo dela. Eu falei que não era eu. Eu falei que não era eu. Fingi que eu tava fazendo a task do lado do Hawks, ó. Meia hora. Ei, calma aí. Caraca, velho. Essa faca do Gonçalves aí não é faca não, pô. É faca. Ludibriados. Caraca, velho. É uma peixeira. Eu tive a oportunidade de matar o Hawks, só que eu fiquei do lado dele só pra ele ser meu álibi. Se liga, olha pro meu molequinho, ó. Do nada ele vai, ó. Michael Jackson, ó lá. Michael Jackson, ó lá. Tá vendo? Ó. Está com cãibra na perna. Ih, varão. Essa aí foi pra quem tem referência. Mutou. Todo mundo mutado aí, ó. É tudo que tem mais. É tudo que tem. É tudo que tem. E aí E aí E aí Mano eu gostei O bicho tava me perseguindo A Cíntia Ou você não tá querendo fazer as testes Que você tá só de rolê aí na quebrada Não Não Eu tava vendo que eu falei A Cíntia ficou parada A Cíntia começou o jogo Ela ficou parada Vai lá vai lá Eu não vi ninguém Só vi o corpinho do Shelby Tirado Aqui nessa Nessa parte de cima da nave Aparece o nome embaixo aí Cê sabe né das lugares Deixa eu só fazer uma pergunta pra tu aqui Quando a gente se encontrou lá na elétrica Me explica porque tu tava parada Num aparelho que não tinha testes Eu vi Você mesmo Ela tava Tava em qual lugar Naquele lugar lá Deixa eu falar Na hora que eu cheguei eu vi ela parada numa parede que não tinha testes Eu nem abri a minha testes Eu fiquei encostado aí ela não deu outra fi a bicha vem na minha cola Eu já meti o Dibra e Ronaldinho Gaúcho Que sai voar Pô meu Deus véi O povo gosta de me acusar Tem alguém aí que tá com a internet muito boa Porque tão fazendo download aí de 2 segundos Download é 10 Quem é? Quem é? Fibra óptica essa internet aí Eu acho que é a Cíntia aí véi O que? Acho que ela não teria capacidade de reportar Não Caçanha você tá defendendo por quê? Meu voto tá pro Caçanha Eu tô falando eu acho que o Roxy O Roxy tá junto Ô ô cês tá Tá bom vamo lá Caçanha onde é que cê tava? Ó o frango aí ó Ei mano quem tá nessa buzina de picolézinho aí doido? Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar É uma risada sério É uma risada sério? É uma risada não É uma risada não pô É um frango de plástico Ah tá Feito Nossa véi Não pode fazer as testes que em paz não Não consigo fazer uma testes velho Moleque o Vidi matou o cara Frio e talculista na minha frente foi isso mesmo? Matou na frente Não foi eu já não Foi a Black Mamba Tava o Vitinho e a Black Mamba na minha frente E passaram a faca no Pro Stick Frio calma Eu reportei A Black Mamba tava na frente do corpo Como é que ela não reportou se foi eu? Aí eu tinha lá eu votei Meu voto tá no Vitinho Eu não sei entender por que você tava junto comigo Você reportou Por que que cê tá falando com voz de choro então? Não Não Então vota pode votar Que mola véi Eu vou ter a banho Eu vou votar véi Eu vou votar véi Meu voto vai pro Vitinho de novo Eu vou votar no Vitinho galera É o Vitinho É o Vitinho Eu passei pelo corpo aqui aí Quando eu fui reportar ele voltou Eu acho que é o Vitinho e o Bispo O Vitinho e o Bispo Já vou votar Eu vou votar no Vitinho Não é não véi Não era eu? Caraca o Gonçalves para de acusar sem provas Amor de Deus Não deixa o inimigo infiltrar a sua mente não mano Não Barão tu tá falando desafinado aí não Não foi Tô falando Foi Foi É o Vitinho Era o Vitinho O Vitinho que me matou véi Meu Deus Deus me deu um livramento Eu tava sozinho com os dois em pochada Eu acreditei Não Fih Pra quem aí postou A dica a dica Primeira dica Quem aí postou matolax primeiro Que aí pelo menos tem jogo Tô miserável Ô tremeira Que que foi? Tô aprendendo a me defender, não tô Tá, tá aprendendo Não, mas tu perdeu, não aprendeu direito não